O cachorro, devido a sua fidelidade, ficou conhecido como o melhor amigo do homem. E com o tempo, o ser humano fez vários cruzamentos com o objetivo de manipular características, formando assim uma grande variedade de raças e canhas. E algumas dessas raças se sobressairam sobre outras, tornando-se muito valiosas, alimentando assim o sonho de muitas pessoas que desejam ter alguma dessas raças específicas. Conheça agora os top 10 cachorros mais caros do mundo. E na décima posição, o cão de faraó. Ocupando dessa posição, um dos cachorros mais caros do mundo, está o cão de faraó, ou cão-coelho. Ele é um cão originário das ilhas Malta e é muito usado nesses países para a casa de caça de coelhos. O cão de faraó se assemelha aos antigos cães do Egito, mas análises feitas pelo DNA foi descoberto e este cachorro não tem nenhuma ligação com o antigo Egito. Seu preço médio está entre R$ 2.000 a R$ 4.000. Na nona posição, o Puggy. O Puggy é um cão originário da China e é classificado como de companhia. Esse cachorro pode ter o focinho achatado, não suporta muito exercício físico. O Puggy ficou muito conhecido por participações na trilogia Mib Homens de Preto. Seu preço médio está entre R$ 2.000 a R$ 5.000. Na oitava produção, Bulldog Inglês. O Bulldog Inglês é conhecido por descender dos antigos Bulldogs Ingleses. Cães que eram usados em combates contra touros, dando assim origem ao seu nome Bulldog, que significa cão-touro. Depois da proibição, os combates, as características do Bulldog foram modificadas, trazendo dificuldades respiratórias, de acasalamento e de parto. E a intervenção humana foi essencial para a sobrevivência da espécie. Seu preço médio está entre R$ 4.000 a R$ 5.000. E na sétima posição, está o Saluki. O Saluki é originário do Oriente Médio e é a raça mais antiga de cães domesticados. No Egito, ele é considerado como cão real e era mumificado ao lado dos farolos. O Saluki é muito veloz e um cão da raça já foi considerado o mais rápido do mundo em 1996, atingindo uma velocidade de até 68,8 km por hora. Seu preço médio está entre R$ 2.500 a R$ 6.000. Na sexta posição, Terra Nova. O Terra Nova é um cão de origem canadense, descendente de cães indígenas e do grão-cão-urso-preto. É considerado o cão mais tranquilo de todos, além do tamanho gigante, inteligência e força. Esse cão é um excelente nadador e já salvou várias pessoas de afogamentos por ser um salva-vidas nato. Seu preço médio está entre R$ 3.000 a R$ 5.000. Na quinta posição, Chihuahua. Na quinta colocação dos cachorros mais caros do mundo está o Chihuahua, de origem mexicana. Ele é uma das menores raças de cães do mundo. Ele é um cachorro muito dependente e por isso foi apelidado de cão de colo. Para não engordar muito, precisa de alimentação balanceada e exercício. Seu preço médio está entre R$ 3.000 a R$ 10.000. Na quinta posição, está o Cão de Crista Chinês. O Cão de Crista Chinês é um cachorro muito inteligente e obediente. Um cão de crista chinês, cego, chamado Sam, venceu o concurso e deu o cão mais feio do mundo entre os anos de 2003 a 2005. Ele morreu antes de concorrer em 2006. E a maioria dos vencedores deste concurso são cães de crista chinês deformados. Seu preço médio está entre R$ 4.000 a R$ 6.000. Na terceira posição, o Cão Esquimó Canadense. O Cão Esquimó Canadense é um cachorro de trabalho que precisa mais do que simples exercícios de corrida. Ele precisa de intensos esforços físicos e se adequam melhor ao frio. Atualmente está ameaçado a extinção. Sua preço médio está entre R$ 7.000. Na segunda posição, Lulu da Pomerânia. O Lulu da Pomerânia é de origem alemã e polonesa. E precisa ser adestrado desde cedo porque não gosta de ser comandado. Esta raça se tornou popular por ser de propriedade de reis e rainhas. O Lulu é brincalhão e inteligente e pode latir quando seu território é ameaçado. Preço médio R$ 12.000. Encabeçando a lista dos 10 cachorros mais caros do mundo, está o Marching tibetano. É originário da China e do Tibete e foi e ainda é usado para a guarda de rebanhos. Ele é um cachorro muito antigo e primitivo de origem nômade. O Marching tibetano vermelho já foi vendido na China por R$ 2,5 milhões. E são muito valorizados por existir poucos da raça pura e por terem apenas uma aninhada por ano. Então, se você gostou desse vídeo, peço que se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Ative o sininho das notificações para que você não perca os próximos vídeos do canal. Então até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.